Em 2006, há poucos dias do final da campanha eleitoral, o mundo político foi sacudido por um escândalo que o próprio presidente Lula batizou de aloprados. Um grupo de funcionários do comitê de reeleição do Lula foi descoberto montando um falso dossiê contra José Serra, candidato na época ao governo de São Paulo, e Geraldo Alckmin, candidato a presidente da república. Aquele episódio acabou provocando a realização do segundo turno da eleição. Estamos novamente a poucos dias do final de uma campanha e um novo escândalo se desenha. Cerca de 140 pessoas tiveram seu sigilo fiscal violado numa agência da Receita Federal, no ABC Paulista. Entre essas 140 pessoas, quatro são estreitamente ligadas ao candidato José Serra. E mais recentemente se descobriu que existe uma quinta, a filha do próprio candidato, Verônica Serra. Qual é a história que conta a Receita? A Receita conta que um homem, que ela não quis se identificar no princípio, chegou numa agência da Receita, levando uma procuração assinada pela Verônica, que lhe permitia acesso às declarações de imposto de renda da filha do candidato. A Verônica simplesmente nega que tenha dado qualquer procuração. O mais provável é que o documento tenha sido falsificado. E como fica isso há poucos dias da eleição? Será que esse episódio puderá provocar a realização do segundo turno, como aconteceu na eleição passada? Eu pessoalmente acho que não. Acho que esse episódio vai se diluir porque falta imagem, faltam coisas concretas, documentos, gente presa, dinheiro espalhado em cima de uma mesa, como aconteceu no escândalo passado. Podemos estar diante de um aloprado 2, o retorno, mas seguramente não estamos diante da perspectiva de um segundo turno. Obrigado. Obrigado. Obrigado.